Meu amor, tudo isso é tão especial porque não é um momento só sobre nós, mas uma história sobre o cuidado de Deus. Foi Ele quem fez para estarmos vivendo isso agora. E eu sei que é Ele quem vai continuar fazendo durante toda a nossa história. E hoje, vendo você aqui, só consigo agradecer a Deus porque tinha que ser você. Você não tem medo de sonhar e isso tira todos os meus medos. Você me tirou o medo de acreditar que tudo isso pudesse ser possível, que nós pudéssemos ser possíveis. Porque você sempre acreditou em mim, em nós e no nosso futuro. E é por causa disso que estamos aqui. Com você, toda insegurança vai embora, porque você é a minha certeza. Só nós sabemos o quanto lutamos, choramos, oramos, esperamos e confiamos para chegar até aqui. Não foi fácil, as despedidas, todas as vezes que abrimos mão de se ver. Mas eu não tinha dúvidas que valeria a pena. E a sensação de saber que hoje é domingo e eu não vou precisar me despedir mais, me faz toda a trajetória valer a pena. O nosso amanhã chegou. Obrigada por ser tão paciente. Eu sei que eu exijo muito disso. Obrigada por cuidar tão bem de mim. E por fazer o possível e o impossível para me ver feliz. Obrigada por ser o meu melhor amigo, namorado e agora esposo. Que legal falar isso. Eu te amo e prometo te honrar, cuidar de você, te respeitar, te ouvir, fazer muitas cócegas. Porque maior que a vontade incontrolável de fazer cosquinha, é ver essa risada mais gostosa do mundo, que vem como consequência. É como se seu sorriso fosse combustível para mim continuar. Prometo que estarei com você até que Cristo volte. Meu pontinho de paz agora e para sempre. Amém. 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 Oh, yeah! Your goodness is running after It's running after me With my life laid down I surrender now I give you everything Your goodness is running after It's running after me Enfim, meu amor, chegou o nosso tão esperado dia 7 Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas Todo o cuidado, todas as bênçãos E por ter nos dado a graça de chegar até aqui Sei que ainda viveremos grandes bênçãos da parte de Deus juntos Quero agradecer também a você, meu amor Por todo o cuidado e conselho Obrigado por estar comigo Na alegria que veio ao amanhecer Mas também não posso deixar de agradecer Quando você esteve comigo Quando o choro durou uma noite Lembro como se fosse ontem O começo de tudo Nós falávamos de casamento E eu falava pra você Vamos casar, amor E você falava Vamos amanhã Enfim, o amanhã chegou Olha nós aqui Hoje Hoje É o dia que prometo compartilhar nossas vidas juntos E é uma honra Mas Acima de tudo Prometo ser Prometo ser um amigo Verdadeiro E leal Servir Servir a Deus ao teu lado É um sonho realizado É um sonho realizado É um sonho realizado O tempo só pra estar com você Pra sempre você Eu Não consigo imaginar O resto da minha vida sem você Nasci pra você Você pra mim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Tive paixões Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Simples assim Tive paixões Que falavam de amor Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Que falavam de você e de mim Simples assim Tive paixões Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Que falavam de você e de mim Que falavam de você e de mim Simples assim Simples assim Tive paixões Tive paixões Obrigado.